Fala minhas negas, tudo certo? Hoje tem um tutorial meio que resenha aqui pra vocês, por quê? Há muito tempo, né, a paletinha da Belly Angel tá bombada aqui nesse YouTube Só que, o que que acontece? Eu não achava ela aqui em São Carlos pra poder comprar, pra poder pegar emprestado Enfim, eu não achava essa lindeza aqui Pra poder trazer pra vocês o meu ponto de vista sobre ela Só que semana passada, né, o Ju foi pra São Paulo e aí ele achou essa lindeza E eu fiz essa maquiagem Que, gente, tô apaixonada Adianto, é assim, tá mais do que aprovada a paletinha 28 tons neutros, mate Então, assim, pra você que gosta daquela paletinha pro dia a dia Meu cabelo tá mais do que cagado hoje Aquela paletinha pra você carregar ainda necessário e não ter erro, não ficar na dificuldade É essa aqui As sombras são muito pigmentadas É lógico que algumas cores acabam sendo mais pigmentadas que outras, tá? Mas, no geral, assim, ela é uma paleta muito bem pigmentada A única coisa que eu achei, não sei se vai pegar É que ela dá uma esfareladinha, ó Aqui no amarelo tá com bastante poeirinha Não sei se vai pegar, tá? Mas, ó, eu vou fazer um swatch pra vocês das mais clarinhas Ela é uma sombra que pega Independente de você tá com o primer, de você não tá com o primer Então, ela é uma sombra que pigmenta O preto dela é o preto, tá? Não é um preto que finge ser preto igual de algumas paletas aí, ó Ele é preto realmente E tem essa gama de vermelhos aqui, né? De vinho, que tá super em alta Esfumada em vermelho, em tom de vinho E fica lindo Eu fiz esse cut crease aqui pra vocês, olha Com vermelho, com amarelo, com preto, com marrom Com tudo que tem direito pra vocês verem Várias cores aí em ação Então, se você gosta desse tipo de vídeo Testando paletinha, mostrando realmente Gente, eu vou prender o cabelo Nem que seja a metade, mas eu vou prender Não tá rolando Solto não Pera aí Então assim, se você gosta desse tipo de teste Mostrando se realmente a paletinha funciona Se a paletinha não funciona Os pontos fracos e fortes dela Continua assistindo o vídeo que ficou bem passo a passo Bem detalhadinho A câmera ficou bem focadinha no olho Como vocês gostaram do último tutorial, tá bom? Então, se liga Tchau, tchau! 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 Tirado a maior quantidade de dúvidas de vocês Se realmente valia a pena ou não valia a pena essa paleta Um beijo e até o próximo vídeo